O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, mostrou imagens do teste do motor S50 em São José dos Campos. O teste do motor, realizado em terra, é considerado um passo importante para o Programa Espacial Brasileiro, que agora vai avançar na construção do seu veículo lançador de microsatélites e no VS50. O ministro disse, orgulho, o teste aconteceu com 100% de sucesso na área operacional da usina Coronel Abner, em São José dos Campos. Trata-se de um projeto 100% nacional, com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio de sua autarquia vinculada à Agência Especial Brasileira e de sua empresa pública. A empresa Avibras Indústria Aeroespacial S.A. é responsável pela execução do projeto. A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e da equipe técnica do Instituto de Aeronáutica e Espaço, localizados em São José dos Campos, promoveram nesta sexta-feira o primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S50. Este dia fica para a história do Brasil. Grande abraço espacial, confie na ciência brasileira. A Agência Espacial Brasileira também divulgou vídeos do momento do teste com a comemoração dos cientistas e comemorou. Grande dia para o setor espacial brasileiro. O Brasil passa oficialmente para o próximo estágio em sua jornada ao espaço. A agência explicou. O teste do S50, que aconteceu nesta sexta-feira, primeiro de outubro, em uma unidade do Instituto de Aeronáutica e Espaço, foi um sucesso. Os engenheiros presentes mostraram-se muito contentes com os resultados. Entre as várias autoridades presentes no teste estavam o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Major Brigadeiro do Ar Hudson Costa Potiguara, o diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, Brigadeiro do Ar O'Donnell e o presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, Júlio Chidara. Os testes em terra de queima do motor atingiram as expectativas e mostraram um excelente resultado. É um passo importante para o Programa Espacial Brasileiro, que agora vai avançar na construção do seu veículo lançador de microsatélites e no VS-50, veículo de sondagem financiado pela AEB, uma autarquia vinculada ao MCT e desenvolvido em conjunto pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço e pela Agência Espacial Alemã. Isso é extremamente importante para que nós tenhamos um equipamento qualificado, apto para ser usado para veículo lançador de microsatélite ou mesmo para veículos suborbitais que nos permitam fazer experimentos, por exemplo, em condição de microgravidade. O teste do motor S-50 é um passo importantíssimo para que possamos ter um veículo lançador de microsatélites capaz de levar nossas cargas espaciais para as órbitas que desejamos, disse o presidente da AEB, Carlos Moura. O motor S-50 tem tecnologia de propulsão sólida e traz uma série de inovações. No lugar do invólucro metálico que é normalmente utilizado, ele utiliza material composto que apresenta vantagens tanto em desempenho quanto em manufatura. Além disso, sua capacidade propulsiva é muito maior. Ele tem praticamente quase o dobro de massa dos motores tradicionais que eram usados na época do VLS. O motor já tinha passado por uma série de testes, mas agora ele foi realmente colocado à prova para testar sua resistência e desempenho. Ele funcionou perfeitamente durante o tempo de queima do motor de cerca de 84 segundos. Para realizar o teste, o motor foi preso a um grande bloco de concreto e uma série de sensores mediram o comportamento do S-50 durante todo o tempo. Os testes em terra de queima do motor são integrantes da bateria de testes antes do lançamento. Nestes testes, são verificadas curva de empuxo, queima do propelente, pressão, deformação, vibração e temperatura do motor, disse o diretor de gestão de portfólio da AEB, Paulo Barros. A renda deste vídeo, que mostra uma conquista brasileira em um projeto financiado pelo governo federal, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro mandou confiscar a renda de vários sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, sem distinção de conteúdos. A decisão do ministro, que visa impedir a atividade do jornalismo conservador independente, foi aplaudida pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou pelo código ajude-arroba-folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix ajude-arroba-folhapolitica.org. Assista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aplausos Aplausos Onde nasceu? Pessoal Olha só, momento muito Importante e emocionante Acabou que isso acontece No S-50 Até tem certo Perfeito, parabéns A todos que trabalharam Parabéns a todos que construíram Essa história de ter aqui E parabéns àqueles que vão construir A partir daqui, vamos cair, vamos ofertar para ir para o programa espacial. Obrigado por todos que apoiaram, por todos aqueles que fizeram este momento ser esse sucesso. Já era esperado realmente. Parabéns a todos. Olá amigos, nós estamos no Espaço Porto de Alcântara, no Maranhão, e agora em outubro nós iremos à Expo Dubai, logo em seguida no Congresso Internacional de Astronáutica, defender a candidatura de São Paulo para sediar esse evento em 2024. Esse que é o maior evento de astronáutica do mundo, muito importante, uma oportunidade para os brasileiros e para a América Latina. Pessoal, eu sou Marcos Pontes, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta, e nós apoiamos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós apoiamos completamente essa participação do Brasil, para que o Brasil cedie esse congresso em 2024. Em São Paulo, nós temos todas as condições ideais. Então, contando com cada um de vocês, vamos ver esse congresso internacional aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.